Tem alguma coisa de errado, eu só queria comer o hambúrguer do Bob Esponja Mas por que que tem esse zóio vermelho aqui? Tá dando medo esse zóio Tá mesmo Vocês estão prontos, crianças? Era um dia normal na cidade Você estava com muita fome e queria comer um hambúrguer de humano Então você decidiu ir para o restaurante do Bob Esponja Oi, Romy Que susto Sai de perto de mim Tá, continua, continua Vai de novo, de novo Mais uma vez Continua indo perto dele Bem-vindo ao restaurante do Bob Esponja O que eu posso conseguir para você? Ah, eu quero um hambúrguer de humano, por favor Acha um lugar para sentar Eu vou te falar quando estiver pronto, ok? Ah, ele tá dormindo Ah, esse cara dormiu no ketchup Não vai esse Não é ketchup O que que fizeram com esse peixe? Então, meu hambúrguer já está pronto? Ele não gosta pronto Mas acabou as carnes Tem alguma forma de agilizar isso? Você pode ir para o estoque e achar alguns hambúrguers Mas tome cuidado Está um pouco escuro lá embaixo Não vá para a sala no fim do corredor É isso que a gente vai fazer É óbvio que a gente vai lá Sem dúvida nenhuma Trocar os sonhos justos Para nós gravarmos um vídeo de terror Primeira coisa Segunda coisa Colocar no máximo Você tem que ouvir Eu estou colocando no máximo Tem que pôr no máximo no ouvido, né, galera? Coloca você, então Da aqui para mim Aí, nós somos uma dupla Se eu levar susto a Zara é teu Eu vou gritar E você vai se assustar Que raiva, mano Cada like no vídeo É mais um de coragem para o Dudu Cara, que raiva Quantos de coragem que a gente vai ter hoje, mitos? Bora 15 mil coragem para o Dudu Força, mitos Eu sei que a gente consegue É fácil, hein? E quer novo por aqui? Seja bem-vindo Se inscreve E é só clicar no botão vermelho aí embaixo Não custa nada, fi Você vai ajudar a gente a chegar a dois milão Vamos entrar por aqui Opa, tem um bicho Você viu? Alguém peidou ali Eu ouvi Alguém peidou ali Ele disse Não vá para o fim do cor... Isso Provavelmente É nesse quarto que guardam o ketchup E é claro que a gente vai entrar aqui dentro, né, gente? Olha, ele está ali, ó Ele não pode ver a gente? Isso, fecha a porta, por favor Vai, para Você está dando agulhinha, pai Vai, você consegue Olha aqui, ó Eu confio em você Vai, para É choque, hein, mano Vamos abrir aqui Tá, essa daí é a carne? É a carne Vamos subir agora Patrick, maluco Bom trabalho Agora, vá na cozinha e coloque ela no forno Eu tenho que pegar o pão enquanto está fritando Ok Vamos pegar o pão Colocar aqui Cookburgers E colocar aqui Aê, olha meu hambúrguer Ele está para lá agora, o Patrick Cadê ele? Ih, ele foi arrastado Tá, eu não vou abrir essa porta Não vai lá não Vai comer teu hambúrguer Olha só Nham, nham, nham Minecraft Esse hambúrguer pareceu o gosto do pé da minha avó Ele já comeu a honra do pé da avó dele? Quê? Isso custou 78,99 reais Por favor Dólares Dólares Quê? What? Aumentou Eu disse que isso seria 87,99 Para de reclamar Não reclama que vai aumentar Por que isso é tão caro? Isso tem que ser um erro Eu pedi apenas um simples, um duro de um ano Eu disse que seria 98,90 reais Falando pra parar de reclamar Dólares Dólares Por que você estava com você agora? Não Por que você está com medo? Porque você grita Não vai acontecer nada, vai Eu não vou gritar Não Eu... Falta, volta Ah É que me deu uma dorzinha de barriga Ai, como é isso? Não Eu disse pra você que eu não tenho 100 reais comigo agora Dólares Dá, mas foi tão ruim Olha, Plankton Eu estava tentando roubar a fórmula secreta Mas eu falhei E o Sr. Seriguejo me colocou nessa cela Eu vou tentar te salvar dessa cela Não tente Mr. Krab me trancou nessa cela E engoliu a chave Boa sorte Vamos tentar sair Não está dando Ah, mas a gente já tem um código aqui, ó Peixe, estrela, quadrado e bolinha Tem três peixes Um, dois, três Estrela Tem uma ali em cima E tem outra aqui Duas estrelas Quadrado conta como essas caixas? Um, dois, três, quatro Cinco Tem mais uma grandona Aquela ali é uma caixa Seis Dentro da caixa tem caixa? Seis com ela Tem caixa na caixa Ah, tem duas bolinhas Tem bolinha Vamos colocar um, dois Agora, um, dois, três, quatro, cinco Ah, já deu, já deu Não assusta a gente, por favor Por favor, a gente é da paz Eu preciso salvar o Plankton primeiro Tá, a gente vai ter que abrir o Bicho pra salvar o Plankton Ou a gente vai no cocô dele Espera aí Opa Achei uma ferramenta ótima A gente vai descer a lenha no Bicho, galera Não, a gente pode abrir a cela dele Nossa, pai, não acredito Já pensou em pegar o negócio e bater no bicho? Ou ir no cocô dele Não é mais fácil só quebrar a cela? Oh Obrigado por me salvar Agora vamos achar uma forma de sair daqui Eu preciso colocar a ferramenta no lugar primeiro E a parte que a gente ia cortar o bicho no meio com ela Meu pai amado Que cara que esse cara tem Vai, Du, bora Parece que tá tudo certo Mais uma senha aqui, ó Tá, vamos Onde você tá indo? Por aqui Opa, um PC Eu tô no computador Dentro do computador Oh, todas as senhas Clique nesse link Para conseguir gift guides de graça Claro que sim Gente, é vírus, tá? Ah, não dá pra abrir nada, tio Olha no que que dá Ficar clicando nesses vídeos aí De Robux grátis Vai ter que clicar, mano Vai dar dinheiro pro esquerdo Meu pai amado 5 0 É o código 8 9 Opa A fórmula Oh, my God Não dá pra entender o que ele fala Galera, cuidado, tá? Vai dar dinheiro Não grita, não grita Que? 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 Ele foi esmagado Olha o que foi, já O Bob A gente precisa ver o que tem lá atrás Cadê o Bob? Ele tá na frente Shrek é amor? Vai, não grita Eu não vou gritar Promete? Vou tentar Não grita Não gritei O que que tem que fazer lá? Shrek é amor? Será? Vamos tentar alguma coisa Shrek é amor Me salva, Shrek Olha o outro esponja Que viagem é essa, véi Eles vão tirar uma batalha agora Você Regressou aquele peixe Ele desviou? Uou Que? Mano, que viagem Que viagem é essa? Shrek ganhou Ah, meu Deus do céu Galera, se eu tivesse ido reto Ao invés de abrir aquela porta A gente iria virar a carne do hambúrguer Que era outro final do jogo Muito obrigada por assistir esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau